Não tira nada aí! Eu sou lindo! Maravilhoso! Agora você tá filmando eu aí! Agora mostra o quadro que tu fez! Guarda! Marquebentura! Moderna! Uma mais grande! Oi! 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 Oi, boa! Tô chegando o verãozão aqui agora! Nós vamos lá pra Pontestresa, na prainha! Não vou pra... Nova Zelândia, não! Como é que é meu? É... Ali... Aonde? Campeões das Américas! Oi! Bruno! Eu sou linda, maravilhosa! Eu sou linda, maravilhosa! Ai... tremendo! Não vai pastar as mí! Ai... É... É... Eu sou linda... É... Eu sou linda... Amém. 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 Agora a música. Basta. Feche o olho. Espera. Feche o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Olha para a Bia. Olha. Assim. Essa é a Emily. Linda. Olha para a música. Amém. 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 Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Tentas vezes eu tentei. Temos de a... Abre o olho. A grandeza desse amor. Abre a gente. Abre a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso?